Pessoas inglesas. Onde vivem? O que fazem? O que comem? Então é hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na geladeira de uma inglês. Muitas pessoas perguntam o que pessoas inglesas comem. Alguns brasileiros pensam que aqui na Inglaterra nós comemos arroz e feijão igual do Brasil. Mas não é verdade. Nós temos algumas coisas diferentes. Eu vou mostrar o que eu tenho na minha geladeira. Geladeira do Mariana também. Para falar a verdade, minha geladeira não tem muitas coisas porque eu sou um inglês pobre e gordo. Então não posso ter muita coisa na minha geladeira. Vem comigo. Minha geladeira não tem nada demais. Então eu vou mostrar algumas coisas diferentes pra vocês. Lime Pickle. Uma coisa indiana. Muito... Eu já abri esse. Esse é um cheiro muito forte. O que você acha Mariana? É horrível. Uma coisa azeda, ardida ao mesmo tempo. Mas é muito gostoso com popadoms. Popadoms é uma outra coisa. Vou colocar a foto do que ele está falando. É uma comida pra comer com comida indiana. Muito bom. Pessoas inglês adoram coisas indianas. Comida indiana. Caju. Esse é um tipo de leite que a Mariana gosta. Um leite vegano. Aqui na Inglaterra tem muitas opções para pessoas veganas. Aqui na Inglaterra, leite é assim. Sempre dentro de um plástico. Um... Seis pints. Six pints. É muito gostoso. Leite aqui é mais cremoso do Brasil. Eu gosto muito. Mas... Fazer o muito gordo. Mas... É muito. Vale a pena. Que não pode faltar na geladeira de uma Inglês. Cerveja. Uma coisa que pessoas Inglês não tem na geladeira. Chimarrão. Mas eu tenho. Esse... Eu colo... Eu gosto muito da Tertulha. Eu gosto. É... Eu colocar na... Eu colocar na geladeira. Porque... É... Preservar mais longo. Chimarrão na geladeira. O que você acha? É louco? É boa ideia? Você escreva nos comentários. Tem um gaúcho que responder. O que você acha? Chimarrão na geladeira. Sim ou não? Mustard. Esse é whole grain mustard. Mostarda. Hum... Muito bom com carne. Uma outra coisa. Strawberries. Mariana gosta muito de strawberries. Eu gosto também. Morango. Aqui na Inglaterra. Muito barato. Limão. Limão. Limão aqui. Amarelo. Esse tipo não se chama lemon. É um tipo verde. Não se chama lime. Aqui na Inglaterra. Quando uma pessoa fala limão. Lemon. Limão. Coisas assim. Pessoas pensam esse tipo de lemon. Inglês. Também adoram queijo. Queijo. Esse tipo de queijo é queijo vegano. Ótimo. Esse queijo é ótimo. Se você é vegano e viajar para a Inglaterra. Compra esse queijo. Porque é quase igual do queijo normal. Eu gosto muito. Mas aqui na Inglaterra. Nós temos muitos queijos bons também. Esse não é típico de pessoas inglesas. Mas aqui em casa. Nós colocamos café na geladeira. Porque esse vai ter... Vai preservar mais longo. Assim bem. Nós compra... Um café... Inferno. Em grãos. Nós compra café em grãos. Porque é... Tem mais sabor. É mais fresco. Eu gosto. Uma outra coisa pessoas inglesas adoram. Barbecue sauce. Nós gostamos muito de barbecue sauce. Quando uma pessoa entra a McDonald's, as pessoas sempre perguntam para barbecue sauce. Molho barbecue. Muito bom. Aqui na Inglaterra tem muitos tipos de coisas prontas. Então, esse é tipo de massa para fazer phyllo pastry, pode fazer croissants, pode fazer coisas com phyllo pastry. Todas as pessoas em inglês tem uma cucumber estragando dentro de geladeira. Não se tem bem. Por que? Eu não sei por que. Comer meio, esquece outra metade dentro de geladeira. Eu não sei por que. Aqui na Inglaterra tem muitas coisas congeladas. Essa é uma coisa que todos os ingleses tem na freezer. Yorkers. Yorkshire pudding. Esse é molho de gravy. É um sabor ótimo. É... Isso vai no almoço de pessoas do inglês no domingo. Sempre. Ótimo. Esse tipo é pronto. Só colocar na forno para alguns minutinhos. Eu vou mostrar uma para você. Esse tipo de massa feito de farinha. Também para almoço de domingo. Batatas. Esse tipo de batatas já vem pronto. Só preciso colocar na forno. E vem congelado. Essa marca é uma marca de melhores. Bem tradicional aqui na Inglaterra. On Bess. Chia Bess. Aqui na Inglaterra também tem muitos legumes congelados. Esse é Broccoli. É Cauliflower. Muito popular. O preferido dos ingleses. Por que hoje é domingo. Nós vamos comer todas estas coisas hoje. Com a nossa Sunday Roast. Uma coisa extra para vocês hoje. Essa coisa não é coisa de geladeira verdade. Mas... Essa é Gravy. Essa coisa... Pessoas inglês gostam muito. Essa coisa... Pessoas inglês... Colocar em cima de Sunday Roast. Esse é um pó. Você só precisa... Cheiro ótimo. Você só precisa colocar... Com água. Fazer. Mistura. E você tem Gravy. Na Inglês nós temos uma expressão. Swimming in Gravy. His food is swimming in Gravy. Aqui na Inglaterra... Nossa comida... Sempre nadando... No Gravy. Gravy... É um molho de carne... Super gostoso. Vocês precisam experimentar. Aqui em casa... Eu tenho... Pimenta... Na Minha Geladeira. Muitas pimentas. Esse tipo... É muito, muito forte. É muito forte. Tem um... Cheio... Mais forte. Quando você... Quando você frita... Tem um cheio muito forte. Eu acho que esse tipo... É meio forte... Tipo... De... Pimenta no mundo. Eu coloco na frisa... Porque... É preservar... Para muito tempo. É... Você pode usar... E fica ótimo. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês... Tenham gostado... Da Minha Geladeira. O que vocês acham da Minha Geladeira? Você acha que... Eu preciso comprar mais coisas? Que coisas... Eu preciso colocar... Na Minha Geladeira? Escreva nos comentários. Se vocês... Querem ver mais coisas assim... Escreva nos comentários... O que você quer ver? Então é isso pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau amigos. Você está pronto? Pessoas ingleses... O que fazem? Não. Onde vive? Inglês. Ok. Pessoas ingleses... Ok ou onde vive? Ok. Pessoas ingleses... Ok. Limão. 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 Se vocês gostam muito de pimenta... Eu tenho duas dicas para você. Colocar sua pimenta na freezer para preservar forte para muito tempo. A segunda dica... Quando você comer muito pimenta... Colocar sua papel higiênico na geladeira para amanhã. Eu espero que vocês gostam deste vlog. Goste. Gostam muito este vlog. Eu gosto muito. Eu espero que vocês... Eu gosto. Eu gosto. Eu espero que vocês gostam muito este vlog. Tchau. 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 Tchau.